Naquele estradão deserto, uma boiada de cia, Para as bandas do Araguaia, para fazer a travessia. O capataz era um velho de muita sabedoria, As ordens eram severas e a peonada obedecia. O ponteiro moço novo, muito desembaraçado, Mas era a primeira viagem que fazia nestes lados. Não conhecia os tormentos do Araguaia afamado, Não sabia que as piranhas eram um perigo danado. Ao chegarem na barranca, disse o velho boiadeiro, Derrubamos um boi na água, deu a ordem ao ponteiro, Enquanto as piranhas comem, temos que passar ligeiro, Toque logo esse boi velho que vale pouco dinheiro. Era um boi de aspas grandes, já roído pelos anos, O coitado não sabia do seu destino tirano. Sangrando por ferroadas, no Araguaia foi entrando, As piranhas vieram loucas e o boi foram devorando. Enquanto o pobre boi velho ia sendo devorado, A boiada foi nadando e saiu do outro lado. Naquelas verdes pastagens, tudo estava sossegado. Disse o velho ao ponteiro, Pode ficar descansado. O ponteiro revoltado, disse que barbaridade, Sacrificar um boi velho para que esta crueldade? Respondeu o boiadeiro, Aprenda esta verdade, Que Jesus também morreu Para salvar a humanidade. O ponteiro, como acredita noρι, Que Jesus também morreu Irmãos, que os filhos provavelmente só sabiam. Seis o velho ao ponteiro, Que Jesus também morreu Para salvar a humanidade. E assim, Que Jesus também morreu Teixeira no ar,